5G na roça, pra você que mora no campo. Primeiro, as grandes operadoras arremataram o 3.5 GHz, a frequência aí pura do 5G, que nós na roça não vai ver de jeito nenhum. Esqueça, não pegaremos essa frequência aqui. A nossa esperança é o 5G em 700 MHz, uma boa frequência para áreas isoladas. Porém, quem arrematou esta frequência no leilão de dezembro agora, foi uma outra operadora chamada Vinit Telecom, que arrematou a frequência com outro modelo de negócios, que é construir as torres e alugar para outras operadoras usarem. Então, provavelmente não vai ter plano da Vinit. Então, vocês viram que está meio enrolado. Vamos acompanhar aí como vai desenrolar essa história. E na parte 2 desse vídeo aqui, vou falar pra vocês do fim da banda C, que vem junto aí com o 5G. E na parte 2 desse vídeo aqui, E aí